E na manhã dessa sexta-feira aconteceu um simulado de assalto a essa agência bancária aqui no centro do município de Siderópolis. Rua Presidente Dutra, mobilização de aproximadamente 80 policiais militares. Essa é uma ação então que finaliza a semana após uma ação a combate a crimes contra o patrimônio que aconteceu na sede da ANREC, que é a associação dos municípios da região carbonífera. E aqui a gente ainda vê a movimentação de policiais militares. Essa rua aqui acabou sendo interditada ao longo dessa semana. Então foi avisado para a população que se trata de um simulado. Então essa ação foi programada logo depois do que aconteceu em Criciúma no assalto ao Banco do Brasil, considerado hoje o maior assalto a bancos, uma instituição financeira do país. A gente percebe que aqui a rua então foi toda, ela foi fechada ali à frente, então o carro da polícia militar, do BOPE. Aqui também a gente via aqui imagens de balas, então logo no início começou essa simulação por volta das 8 horas da manhã, com simulação também de refém, deslocamento, então de viaturas. E a população, claro, acompanhando aqui ao entorno, que é uma região que tem residências e também lojas, acabou sendo interditada para a simulação da manhã dessa sexta-feira. Pois bem, após uma semana de imersão, de conhecimento, com nossos policiais tendo uma bateria, uma grande gama de disciplinas teóricas, das mais variadas disciplinas voltadas a ações de combate a crimes violentos contra o patrimônio, com foco especial em instituições financeiras, nós fechamos esse treinamento, esse curso com um simulado, um simulado de um roubo a uma agência bancária, procurando levar o policial mais próximo à realidade e exigindo dele a aplicação de todas as técnicas, táticas, conhecimento que eles agregaram ao decorrer dessa semana. Criamos um cenário que o policial, os policiais, os 58 alunos que estão nesse evento, eles estão realizando seu policiamento ordinário, estão nas suas cidades, lá na sua patrulha, lá no seu PO, e em determinado momento, sem eles saberem o horário, sem saber o local, sem saber qual agência, nós anunciamos um roubo a uma agência bancária em uma cidade que foi escolhida aqui, a cidade de Siderópolis. Nesse momento, eles precisam se organizar, montar um plano de defesa, um plano de intervenção, de atuação, de reconhecimento do cenário do local da crise e depois sair das buscas dos marginais. Nós criamos um cenário em que um refém foi levado, então, uma situação mais crítica em um roubo a banco, os policiais, eles vão ter que buscar informações de quem é esse refém, onde está esse refém, onde foi abandonado, técnicas de entrevista com o refém para buscar a localização do marginal. A gente também prima, isso faz parte do treinamento, faz parte da nossa doutrina, de que os policiais estejam no local e ali façam uma varredura no local do roubo para identificar se foi deixado algum vestígio que é importante para a futura persecução penal. E principalmente, ou também, materiais que possam ainda causar algum eventual dano. Por exemplo, armamento abandonado, principalmente explosivo abandonado, que é um equipamento, que é um material que é muito utilizado nesse tipo de roubo. Eles ainda não, nesse contexto, eles ainda não chegaram aqui no local para fazer essa varredura e, se encontrar alguma coisa, vão ter que tomar as medidas que os nossos protocolos exigem. Major, quantos policiais envolvidos aqui na simulação? Certo, nós temos o corpo de cento de 58 alunos, é um curso, um número bastante grande, e na coordenação estamos com em torno de pouco mais de duas dezenas de policiais. Então, no total, aqui em todo esse cenário, contamos com aproximadamente 80 policiais. Bom, e eu converso agora com o subcomandante da Polícia Militar aqui de Santa Catarina, Marcelo Pontes. Primeiro, agradeço por conversar conosco, né? Então, falando sobre essa mobilização aqui na manhã de hoje, simulação, aqui no centro de Siderópolis, e essa ação que aconteceu durante toda essa semana, né, subcomandante. Então, foi uma ação, já um planejamento criado depois do assalto que teve em Criciúma? Então, esse simulado que está acontecendo aqui em Siderópolis, ele finaliza todo o curso que foi iniciado na segunda-feira em Criciúma, voltado ao trabalho da Polícia Militar em crimes graves contra o patrimônio, como o que aconteceu aqui em Criciúma há um ano atrás. A partir desse episódio, né, é lamentável que nós atuamos fortemente e firmemente naquela ocorrência, o Polícia Militar vem se preparando, né, dando continuidade ao preparo, mas fortalecendo mais as ações na parte de aquisição de materiais, equipamento, armamento, mas também investindo muito na capacitação e treinamento dos nossos policiais militares. E aí nós formatamos esse curso, né, que está acontecendo em todas as regiões de Santa Catarina, esse ano foram quatro cursos, esse é o quarto curso, tínhamos já em Canoinhas, Rio do Sul, em Caçador, né, Então todos os policiais daquelas regiões foram mobilizados igual aqui. Então a ideia é a gente formar aqui um grupo de trabalho, né, nós temos aqui participando desse curso um Policial Militar de cada município daqui da região sul-catarinense, mais ou outras agências de segurança que participam conosco, e formar ali um grupo de trabalho, né, de multiplicação de informação, para primeiro agir preventivamente, né, identificar eventualmente e potencialmente algum indicador que possa dar algum indicativo e que possa lhe surgir um fato grave como um assalto a banco, por exemplo, né, e existem técnicas de inteligência que permitem isso, e isso foi passado ao longo dessa semana aos policiais militares, para que eles por si só ou com a comunidade, né, tentar identificar, né, pessoas que são de fora da cidade, veículos circulando, são algumas situações que a gente possa identificar e agir preventivamente, para que não aconteça. Ainda assim, acontecendo, né, que é o caso desse simulado, o que fazer? O que cada um vai, qual é a sua missão? Quais são as barreiras que serão montadas de forma imediata? Quais os órgãos que vão acionar primeiramente, né? Qual é a linha de comando para essa situação? Então, esse simulado agora está colocando em prática essa situação da repressão, né, do atendimento da ocorrência. Então, ao longo dessa manhã, eles estão colocando em prática o que aprenderam ao longo da semana. Ao final do simulado, a gente faz um feedback, apontando ali eventuais correções, apontando fatos positivos, né, para fechar, então, o curso, né, apontar isso para também servir de aprendizado nos demais cursos que, porventura, vão acontecer ao longo de 2022. E vai seguir, então, era essa a pergunta até que eu ia fazer com o seguinte, vai seguir, então, a preparação do ano que vem para situações como essa? Exatamente. Ao final de 2022, nós teremos em cada município catarinense, né, pelo menos um policial militar cursado, né, com essa informação, e em cada região dessa, né, esse plano de defesa, né, esse plano de barreiras devidamente organizado, né, devidamente instruído, devidamente treinado, né, para que a gente possa formar um cinturão em todo o Estado com pessoas que tenham a informação e sabem como agir. Então, de fato, é um curso diferenciado, né, nós temos certeza que vai melhorar ainda mais, né, agregar mais valor ao trabalho que é feito aqui na sexta região, aqui na região sul do Estado. Teve lá no assalto ao Banco do Brasil. A orientação para quem mora perto, para quem está passando no local, em situações como essa? É sempre procurar um local, né, abrigado, um local onde ele consiga se proteger, né, inicialmente, que se afaste, né, e deixe a polícia fazer o trabalho, né, de buscar informações, né, e, se possível, se tiver alguma informação, alguma filmagem, encaminhe para os policiais, para a polícia militar, que essa informação, ela pode ser muito valiosa. Tem algum tipo de objeto característico desses artefatos explosivos? Geralmente são artefatos explosivos, né, utilizados para mineração de rochas, que são desviados, né, ilegalmente para a mão dos criminosos, e eles utilizam para romper os cofres, caixas eletrônicos, e, enfim, né, mas como esses materiais, eles não têm uma certa procedência, eles não são estocados de forma correta, muitos desses materiais, eles não podem, não conseguem ser deflagrados com eficiência, e ficam restos no local, né, ou, às vezes, fica ali o explosivo largado, e não funcionou, e aí a polícia tem que ser chamada, né, a polícia militar, através do BOP, ser chamada para retirar esse explosivo com segurança. E muitos dos delitos que ocorrem no Rio Grande do Sul acabam ocorrendo fuga para o estado de Santa Catarina, e vice-versa, né, muitos dos delitos que acontecem em Santa Catarina acabam os delinquentes deslocando para o estado do Rio Grande do Sul, como foi o caso que nós tivemos aqui em Criciúma, onde os delinquentes acabaram sendo presos, a maioria deles, no estado do Rio Grande do Sul. Então, o exercício, ele nos possibilita toda essa gama aí de experiências, e nos habilita para eventos futuros. Obviamente que a polícia militar trabalha com a prevenção, né, evitar que esses delitos aconteçam, através de ações de inteligência, né, e treinamento dos seus efetivos e uso de tecnologias, que o estado de Santa Catarina é pioneiro em muitas delas, né, principalmente no que diz respeito ao acercamento eletrônico, acompanhamento de veículos, etc. e tal. Mas, diante de uma necessidade, de um acontecimento de um sinistro mais grave, a polícia militar tem que estar preparada. E é isso que nós estamos fazendo aqui, treinando para estarmos preparados para esses eventos críticos. Aqui dentro nós estabelecemos um posto de comando, né, o posto de comando, ele é estabelecido, é organizado, com as pessoas que têm capacidade de dirigir essa crise. São pessoas com capacidade de decisão e aqui se articulam todos os recursos, tanto os recursos humanos como os recursos materiais, no caso as viaturas e os armamentos, e é feita a disposição desses recursos no terreno, de forma articulada, de forma estratégica, para que a gente consiga bloquear a roda de fogo dos delinquentes e, se não conseguir bloquear a roda de fuga deles, a gente consiga, como eu disse, impactar na roda de fuga deles a ponto de eles cometerem algum erro e a gente conseguir efetuar a prisão.